É mola pra você Pra tocar os corações mais apaixonados do meu país Falando de amor, o amor do forró Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir O teu corpo coladinho ao meu Quero tocar teu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Fazer lá o que bem quer Só não faz mais sofrer quem te ama Não me importa tocá-lo Se não for pra ficar Tá sempre do meu lado E viver pra te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Te dou a minha vida Te dou a minha vida Fazer lágrimas Fazer lá o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa Não me importa Se não for pra ficar Se não for pra ficar Pra sentir do meu lado E viver pra te amar Não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que sou tudo Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Um sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu quero seu amor Te dou a minha vida Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Desse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Que me leva ao paraíso Você Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Que me leva ao paraíso Boa